Olá, nós estamos em um dos prédios do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. Um espaço de pesquisa de ponta, recursos humanos com qualidade, cooperação com pesquisa, inserção no sistema de inovação. Tudo isso acontece por meio dessa cooperação com a universidade. Você sabia que há várias empresas instaladas aqui? Nós vamos saber esses benefícios, esses diferenciais nesta série de reportagens. Inspirado no Vale do Silício, nos Estados Unidos, o parque está no campus da Unicamp em Campinas. Um espaço para desenvolvimento de inovação de empresas em parceria com pesquisadores da Unicamp, além de projetos de incubação e pré-incubação. A gestão começou em 2008 a partir de um incentivo maior aos parques vindo do governo estadual paulista. O espaço total é de 350 mil metros quadrados, com área urbanizada de 100 mil. Já há prédios que abrigam laboratórios de biocombustíveis, o InovaSoft, incubadora e centro de inovação de empresas privadas. Editais e são abertos continuamente. Uma empresa que tem uma envergadura no ponto de vista de produção, na verdade desenvolvimento científico e tecnológico, não em termos de porte, mas em termos de qualidade. E ela é aberta para qualquer área. A possibilidade que as empresas têm de construir uma área num espaço nobre aqui da universidade, da região, para ampliar a sua estrutura mais ligada à área de pesquisa e desenvolvimento. Então, os espaços são de diferentes tamanhos e isso permite diferentes tamanhos de instalação também. Uma proposta em expansão. Espaço para investir, para construir. E agora uma novidade, startups também podem vir para o parque científico e tecnológico. A gente vê isso como uma extensão, aumentar a sinergia do próprio ecossistema, dado que startups são um dos atores importantes desse sistema. A gestão do parque é feita pela agência Inova, ativa na busca de parcerias. Estamos lançando agora o edital, uma seleção para selecionar as melhores startups, para mais ou menos, no prédio de Nova Sof que nós estamos reformando, mais ou menos 10 startups, está certo? É estar perto do capital humano, estar perto dos laboratórios, estar perto de grandes empresas, onde a conexão pode ser muito mais facilitada do que estar fora da Unicamp. Quando eles vêm, nós já chamamos as competências. E isso ajuda muito, porque quem sabe dessa parte de ciência, tecnologia e inovação, são os professores. Então, esse contato primeiro com a empresa que não conhece a Inova, não conhece a Unicamp, é muito bom. E daí saem negócios e sai uma coisa boa, não só para os laboratórios, mas para a empresa também. Com a palavra, empresas que optaram pelo parque e que já comemoram vários frutos. Temos a facilidade de encontrar pessoas capacitadas, professores com larga experiência nas diversas áreas de pesquisa, de interesse, de empresas como a Samsung, que trabalham com eletrônicos de consumo. Essa proximidade nos permite ter uma escolha interessante de competências e de professores que possam colaborar com as nossas pesquisas internas. Recomendo a outras empresas que queiram instalar seus centros de inovação no Brasil a virem para cá e analisar com carinho. O desafio é o empresário deixar um pouco, talvez, do receio e partir mesmo para investir em cooperação com a universidade para aproveitar melhor esse espaço. Eu acho que hoje o desafio não está mais na universidade. Acho que o desafio está mais no empresariado vir aqui para dentro e poder discutir com a universidade, que tem sido super aberto para discutir formas inovadoras de poder fazer a cooperação com as empresas. O time da gestão aqui do Parque Tecnológico é um ótimo time de se trabalhar. São pessoas muito visionárias, muito fáceis de se lidar. O corpo docente é realmente muito bom da Unicamp. e também são pessoas muito acessíveis, fáceis de se lidar. E, enfim, os alunos e a comunidade acadêmica ao todo também é muito técnica, muito profissional, muito bem preparada. E, enfim, os alunos e a comunidade acadêmica ao todo E, enfim, o mesmo tempo, a comunidade acadêmica ao todo e também é muito importante. E aí E aí E aí